Vamos lá, queridos, para você que é leonino, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui comigo. Deus abençoe a sua vida. A leitura está na energia geral de leão, elemento, fogo. Se teu signo é leão, ascendente, solar, lunar, essa leitura pode sim te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura particular, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Lembrando que nesse número você fala com a minha filha, ela que é responsável por eu marcar as minhas leituras. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Você vai assinar um documento importante que traz estabilidade. Você também estará firmando um relacionamento sério aqui com alguém. Alguém que você se afastou e essa pessoa também se afastou de você por algum motivo. Essa pessoa estará retornando aí dentro dos próximos dias. Daremos início assim a nossa mensagem de leão. Essa semana eu vejo você com um pouco de dificuldade de resolver alguma questão jurídica. Alguma coisa ligada a documento importante estará tirando a paz, o sono e o equilíbrio de vocês. Fala também sobre um reencontro. Haverá um reencontro entre você e alguém do passado. Eu sinto que nesse reencontro vocês estarão bastante felizes. Eu vejo entusiasmo e muita expectativa futura para o futuro. Aqui diz que vocês estarão perdendo a confiança em alguém que caminha contigo, não de agora, mas já há algum tempo. Setor de trabalho, eu vejo mudanças e alegria, equilíbrio e estabilidade. Vejo também algum assunto familiar nesse período que, de certo modo, estará tirando a tua paz. Um distanciamento entre você e um amigo é passageiro. Para quem está tentando fazer uma viagem ou uma mudança de estado, vocês estarão conseguindo fazer essa viagem. Setor financeiro, para quem está esperando uma nova oportunidade de trabalho, vocês estarão conseguindo dentro dos próximos dias. Alguma coisa que você perdeu dentro de casa e não encontra de jeito nenhum, essa semana vocês estarão encontrando. Setor financeiro, eu vejo mudanças significativas na tua vida. Fala também sobre o fim das dificuldades, o fim dos altos e baixos. Setor financeiro, eu vejo mudanças, o fim dos altos e baixos. Setor financeiro, eu vejo mudanças, o fim dos altos e baixos. É como se houvesse uma diminuição no quadro de funcionários. Algumas pessoas estarão assinando sua demissão e vocês estarão bastante inseguros aí dentro dos próximos dias. Filhos estarão introspectivo e vocês terão um pouco de dificuldade de discernir o que filho deseja, o que filho quer. Essa semana vocês estarão bastante introspectivo, afastado de algumas pessoas. Setor financeiro, novas alianças, novas alianças e um novo contrato será assinado. Você vai notar que uma amiga do passado fará de tudo, Leão, para se aproximar de você. Vocês estarão também usufruindo de bons momentos ao lado de pessoas amigas e isso vai te fazer bem. Vocês estarão resolvendo alguns assuntos que vêm tirando o teu sossego ao longo do tempo. Você também vai fazer as pazes com alguém muito próximo. Essa semana vocês estarão resolvendo ou tomando decisões muito importantes na vida de vocês. Você vai perder a confiança em alguém. Você também estará recebendo um dinheiro de alguma coisa de justiça, que vai trazer equilíbrio e estabilidade. Duas bênçãos muito grandes, financeiramente falando, vocês estarão recebendo dentro dos próximos dias. Um novo amor estará surgindo na tua vida dentro dos próximos dias. Vejo também você recebendo uma boa notícia, talvez alguma coisa que você já esteja esperando há algum tempo. Você vai sentir a necessidade de bloquear as tuas redes sociais essa semana. Vejo uma grande mudança no setor financeiro, onde você vai conseguir alcançar estabilidade. Vocês estarão bastante preocupados com filhos por perceber que é como se houvesse ali alguma... É como se você percebesse que teu filho estará desconfiando, escondendo alguma coisa de vocês. Um distanciamento que houve entre você e alguém da tua família, esse distanciamento é passageiro. Você vai se afastar cada vez mais de algumas pessoas. Um amigo, essa semana, estará vindo até vocês, te pedindo alguma coisa emprestada. Essa semana, vocês estarão bastante intuitivos. Vale a pena você ouvir a voz da tua intuição. As dificuldades que você enfrenta, elas são passageiras. A reaproximação de alguém no teu setor de trabalho vai te incomodar bastante. Aqui diz que a tua vida passará por uma grande mudança financeira positiva. É como se você conseguisse alcançar estabilidade. Em relação aos amigos, vocês estarão recebendo convite de algumas pessoas que são especiais para vocês. É como se você aceitasse esses convites e passasse ali bons momentos ao lado de pessoas que são importantes. Essa semana, um contrato que traz equilíbrio e estabilidade para a tua vida vai ser assinado. E vocês estarão felizes em conseguir assinar esse contrato. Alguém da tua família vai tirar a tua paz e o teu equilíbrio. Alguém vai tentar te imitar e ao perceber que essa pessoa está tentando te imitar, é como se isso te incomodasse bastante. Veja uma viagem que você irá fazer. Veja também que a falta de comunicação entre você e uma pessoa muito próxima pode vir a gerar um afastamento prolongado. Essa semana, você precisa pensar positivo, manter o equilíbrio sobre os pensamentos financeiros, o fim das dificuldades. Aqui diz que Deus estará trazendo mudanças significativas para a tua vida. Você também estará se afastando de algumas pessoas que fizeram parte ali por um período longo da tua vida. Para quem está tentando vender imóvel, essa semana vocês estarão tendo êxito, tendo vitória. E o mais, que Deus te abençoe. Até a próxima.